A CIDADE NO BRASIL Viu por aqui do S진 favour? Ele la statistic deze! Ele trocou por aqui no es fundos na venda Lá perto da avenida NEN tiveram veículos Solomon Ele aproveitou os caras do bairro Ele ignorou o bairro depieltom A vida toda aqui A minha irmã tá lá em casa com 80 e eu sou 86 Eu moro com eles, cu de derra em casa, convivo com ele. Aqui ó, 50 metros aqui na praia. E tu pesca? Eu mato um texto. Já pescou no Mar Novo? Mar Novo não, só meu pai. Pescador no Mar Novo, meu pai. Eu pesco só por aqui, pela costa. Não precisa do Mar Novo não, graças a Deus, não precisa não. Tu tem quantos anos? 56. Eu sou de 66. Qual é teu nome? Elton, Elton Moreno Desavento, nasci do Criado aqui na beira da praia. Estudou aonde, Elton? Na escola particular aqui em Manguinhos, do lado da minha casa, aqui em Manguinhos. E o senhor é daqui mesmo? Não. Não? Eu sou do Curando Sul. Ah, tá. Eu sou vencido aqui mesmo. Nunca saio daqui pelo H1. Minha vida é aqui. Eu moro aqui há 15 anos. Há 15 anos? Tá, eu nasci aqui. Estou aqui até agora, se eu não saio daqui não. Há 15 anos. Há 15 anos. Já viajou muito? Já. A Cabo Frio, a pé de cavalo, há 50 anos atrás, que aqui em Guzmão não tinha ônibus. E de Cabo Frio pra cá de cavalo. Mas não conheço mais nada. Eu ia pra Cabo Frio a cavalo. E o... E a tua casa aqui, tinha água? Oi, tinha sim. Mas tem um poço aqui atrás, um poço que existe até hoje, entendeu? Um poço artesanal, que até hoje ainda existe, muito bom. E não vinha água, e era água natural, não era com cloro não. E o outro lá em cima, lá por centro de Búzios. Água de poço e ó, tamo vivo até hoje. Pai, mãe. Só meu pai tá com 86 anos. E tu comia o que quando era criança? Aqui ó. Peixe. Pirão de peixe. Que aqui nem barraca nós tínhamos, há 50 anos quando eu nasci. Peixe com farinha, que é da roça. Isso aqui era tudo roça nossa. Tudo roça. Aqui, tinha só dois mercadinhos aqui em campo. Na Lamparina. Era boa a vida? Ah, boa! Nós toda a vida tivemos uma vida ótima aqui em Búzios. Deus me botou num paraíso bom. Nasci aqui, não sai daqui, não ganho nenhum. Só pra pescar. Pega o meu barco ali, tem um aqui, tem outro ali ó. Tem um maior ali, né? Tem um grandão ali ó, motor a diesel. Nessa direção aqui ó. Na direção da lancha é o meu barco. Por lá da lancha. Tem aquele, aí é a vida ótima. Tem, não quero outra não. Tu tem filho? Tem. Quantos? Tem três. Faz o que ó? Meus filhos são do ar. Faz nada não. Então aí, essa vida nossa é essa. Vinda 100% que todo mundo quer. Deus me deu esse paraíso. Eu ia fazer o que, né? Ó. Só lá dentro ó. É aqui ó. Eu mesmo faço a manutenção do meu barquinho todo. Vou tomar pescar. Vende aonde o peixe? Eu vendo particular por aqui, pelas pousadas. Entendeu? Porque antigamente, quando eu saía por esse ano para pescar, eu vendia nas peixarias, né? Que era muito hoje, o que eu mato por aqui é nas pousadas. Pousadas, é restaurante. E a pesca aqui, aumentou ou diminuiu? Não. A pesca está normal. O mar não falta nada para nós. Pelo menos eu estou com 56 anos, ele que me criou. Entendeu? Eu fui criado comendo peixe daqui. Daqui do Geribá. E minha avó, na parte da minha mãe, nasceu na beira da praia de Geribá, tá? Entendeu pra Geribá? Na beira da praia lá, na aldeia era a casa da minha avó. Na beira da praia assim ó. Dona Xandoca, minha avó. Eu nasci aí, entra aqui e lá com ela, tá? Que ela me sustentou também. Minha avó, linda. Dona Xandoca. Elton, eu posso usar a tua entrevista na internet? Pode, com certeza, aonde o senhor quiser. É 56 anos de vida boa. Não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada. O mundo me pertence. Só que eu não saio pra lá porque o mundo é aqui em busca. Daqui é onde eu nasci.